E aí galera, vou postar para vocês mais um skin bacana, agora o de Kurilin, uma nova versão Feito aí pelo seu Andreas 5555, o skin está muito perfeito, ele está bem redondinho, as texturas estão bacanas O rosto dele, a roupa uniforme, a mão, para quem quiser pode estar baixando aí no blog, o link está na descrição do vídeo E adicionando ao skin Selector, que está muito bacana o skin de Kurilin, beleza? Bem legal o skin Muito bacana Selector, que está muito bacana, o que está acontecendo? Tchau, tchau.